A primeira etapa é a anamnese. É através do diagnóstico que nós vamos definir se o cabelo está apto para receber a taninoplastia ou se precisa antes passar por um cronograma ou por algum protocolo específico. O cabelo precisa estar íntegro para que a gente consiga alcançar o resultado que a gente espera com a taninoplastia. A segunda etapa é a higienização. Com o shampoo A nós vamos fazer a preparação cuticular. E em cabelos grossos, mais resistentes, com muito volume, com maior dificuldade de alinhamento, essa etapa ela se inicia na cadeira de atendimento. Com a cliente na cadeira de atendimento e o cabelo ainda seco, nós vamos separar o quadrante e iniciar a aplicação do shampoo A parte a parte. Vamos aplicar o shampoo A sem o auxílio de água. Dessa forma, nós vamos garantir que todas as regiões sejam higienizadas da forma correta, inclusive as áreas de difícil acesso. Vamos deixar agir 3 minutos e aí sim levar a cliente ao lavatório para continuar a higienização. Agora, já no lavatório, nós vamos enxaguar e reaplicar o shampoo A quantas vezes forem necessárias. Vamos aplicando, enxaguando, até que a gente tenha certeza que esse cabelo está 100% higienizado e livre de qualquer resíduo. A terceira etapa é a aplicação do produto. Vamos encaminhar a nossa cliente para a cadeira de atendimento e remover o excesso de água com o auxílio de uma toalha. Não vamos pré-secar os fios com o secador. E agora vai uma informação muito importante. O B-Evolution tem textura cremosa e por isso precisa de umidade para que a gente tenha o rendimento e a eficácia do produto garantidos. Porém, não podemos também deixar esse cabelo com excesso de água para que o produto não seja diluído e perca a eficiência. Aplicar o produto, mexa a mexa e com o auxílio de um pente vamos trazendo para todo o cabelo. Depois vamos prender e envolver o cabelo em um filme plástico. O tempo de pausa é a partir de 30 minutos, podendo chegar a 60 minutos. Em cabelos mais resistentes, com maior dificuldade de alinhamento, nós vamos deixar 60 minutos. Após o tempo de pausa, vamos levar a cliente novamente ao lavatório e vamos começar o enxágue 100%. Vamos remover todo o produto do cabelo. Para o protocolo de taninoplastia, nós precisamos que esse enxágue seja perfeito. Quanto maior o enxágue, melhor vai ser o nosso resultado. Chegamos na quarta etapa, que é a escovação. Nós não vamos pré-secar os fios antes de escovar. Vamos tirar o excesso da umidade com a toalha novamente, separar o quadrante e já vamos começar a nossa escovação. Vou chamar a atenção de vocês agora para um detalhe muito importante. Na fórmula do B Evolution, nós temos a nova tecnologia Powerful Complex Oils. Essa nova tecnologia proporciona brilho, nutrição e emoliência extrema. Então, ao começar a escovação, você já vai perceber um resultado perfeito. Logo no início da escovação, você já vai sentir que a mesh está 100% alinhada, que o cabelo está com efeito sedoso, está com brilho do resultado final. E aí você vai ter a sensação de que não precisa polir muito essa escova. Porém, para ter o resultado que a gente espera de alinhamento perfeito com durabilidade, nós precisamos sim de uma escova bem polida. Então, eu vou fazer o resultado.